Salve aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dá um salve aqui, Vi. Dá um salve. Como? Fala salve. Ele não quer falar salve. Bom, hoje eu vou trolar meu truque com o meu primo Matheus e com a minha irmã Giovana, né? Vai trolar o meu truque. E com o Vinícius também, então dá um salve. Eu existo. Então dá um salve. Fala salve. Oi? Então dá um salve, né? É. Eu? É. É. Tô atumando. Bom, hoje eu não vou trolar meu tio. Calma, não começa. Bom, antes disso eu quero que vocês passem no canal do Vinícius. Beleza? Tá aqui na descrição. E no canal do meu tio também, viu? Tá na descrição. Eu vou trolar ele aqui, mano, porque ele merece ser trollado. Segura. Você fica segurando. Filma aqui pro Vinícius ver esse lápis. Galera, vamos trolar aqui. Calma aí. Sai, 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 sai. É o que já tem desenhado. Galera, nós já desenhamos um pouquinho. Mas tá com o creme aqui, ó. Tá vendo os cremezinhos ali, ó? No meio. Olha os creme no meio da bunda dele. Deixa eu botar pra ver. Sai, sai. Agora nós vamos trolar ele. Olha que um pintão. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uns pelinhos aqui, assim, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai dar muita merda isso. O que que é isso? Não, 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 não. Vai, vai. Tá bom, tá bom. Galera. Ai, ligou o celular. Vamos só dizer, mano, tá tudo fudido, mano. Olha isso daqui. Tá tudo, mano. Tudo fudido. Mano, o bagulho tá louco, mano. O bagulho tá louco. Olha ali, mano. Tá vendo? Ele jogou creme, mano. Galera. Deixa eu tampar. Deixa eu tampar. Essa foi a trollagem. Espero que vocês... Calma aí, tem que fazer uma coisinha, vai. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal meu, do Vinícius, do meu tempo. Pra mim vai tá na descrição. Bermesa. E é isso, galera. O que que eu tenho que falar pra falar? Deixa o like, se inscreve. Deixa nos comentários mais trollagem pra eu fazer com vocês dois aqui também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. E falou e fui! Fui!